Bom pessoal, esse vídeo pra quem tá perguntando no canal se a FinanZero é confiável, vou mostrar alguns dados pra vocês. Na verdade a FinanZero, pessoal, é um correspondente bancário. Como assim um correspondente? O que é que eles fazem? Você faz o cadastro aqui com a FinanZero, eles vão observar seu perfil e aí eles vão entrar em contato com os parceiros deles, é isso mesmo. Eles têm muitos parceiros, bancos parceiros, tá? Então eu vou descer pra mostrar pra vocês. Aqui alguns dos parceiros que eles têm, o Digi, o Banco Pan, Santander, Geru, então a partir do perfil de vocês, eles vão entrar em contato com uma dessas empresas e vão conseguir um empréstimo pra vocês. Eles vão repassar o empréstimo pra vocês, segundo eles, gratuitamente e eles trazem o empréstimo de acordo com o seu perfil. Em relação a confiabilidade, vou mostrar uns dados pra vocês, pra vocês tirarem a própria conclusão de vocês. Clicando aqui no simulador web, que é um plugin, observe que no Brasil esse site ocupa a posição 2039, tá, pessoal? Mensalmente ele tem, começando aqui de fevereiro, tá, até julho, ele tem de 840 mil visualizações mensais, tá? Em julho aumentou um pouquinho, 1,7 milhões de visualizações, 1,16 milhões em junho de 2021. 2021, observem aqui, tá, cai um pouquinho, levanta um pouquinho, depende muito da necessidade das pessoas. É um site que a maioria das pessoas que utilizam pra solicitar empréstimo são brasileiros, o Brasil ocupa 99% das pessoas, tá? Mas outros países também pedem empréstimo aqui na Finanzero, que é o México, Portugal, Argentina, Ucrânia, enfim. Então, o Finanzero, pessoal, tá bem ranqueado no Brasil, tá, a posição 2 mil, tá, é uma posição boa. Tem sites com posição melhor? Tem. Tem sites com taxa de juros melhores? Tem sim. Como, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês aqui a Sim, a Sim, que é parceira do Grupo Santander, ela faz parte do Grupo Santander e tem taxas de juros muito baixas. A taxa de juros da Sim, pessoal, é a partir de 1,29% ao mês. O que significa isso? Significa que quanto menos parcelas você dividir seu empréstimo, mais baixa vai ser a taxa de juros. E se você for cliente do Santander, não é um requisito, mas se você for cliente do Santander, ainda vai ser mais baixa. Então, ela começa em 1,29% a taxa de juros, podendo ir até 4, pouquinho. Por exemplo, se você for dividir 24 vezes, aí vai ser, por exemplo, 4, não lembro a fração de juros, mas eu vou deixar um vídeo aí embaixo, onde eu mostro como você simular direitinho aqui, faz um pequeno cadastro, simula. Se você tiver interesse, você já pede totalmente online, tá? Em relação ao site, como eu mostrei lá na Finanzero, observem que o site da Sim tá muito melhor ranqueado, tá? A Finanzero ocupa a posição 2 mil e alguma coisa, o site da Sim ocupa a posição 902. E a quantidade de visitas mensais é muito superior, tá? É acima de 2 milhões na maioria dos meses. Então, aqui em fevereiro estava com 1,64 milhões, olha isso, março 2,1 milhões, vem subindo, tá? Vem subindo, agora em julho, 2,21 milhões de pessoas acessam o site da Sim mensalmente, tá? A maioria também do Brasil, mas outros países também pedem empréstimo através da Sim, como Estados Unidos, Ucrânia, Reino Unido, Portugal, enfim. Como eu falei, é um parceiro do site, é um parceiro do Grupo Santander. Eu vou deixar essa página aí embaixo, tá? Essa página aqui, aqui você pode descer, clicar aqui em empréstimo, tá bom? Clicando em empréstimo, você vai cair direto aqui na página da Sim, se você quiser simular seu empréstimo, tomar totalmente de casa e pagar taxas de juros mais baixas. Vou também deixar aí, pessoal, o site da FinanZero, se você tiver interesse em simular, tá? Seu empréstimo, fazer uma cotação, também eu vou deixar aí abaixo. Então, é isso aí, espero ter ajudado. Quem queria saber se a FinanZero é confiável, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintal